Bom, voltamos a falar de chuva. O muro de uma casa no setor Dona Iris, em Trindade, desabou durante a chuva de ontem e a enxurrada entrou dentro da casa com tudo. A casa comprada há quatro meses é também o local de trabalho dos donos. E eles perderam tudo, cerca de 15 mil reais em produtos que estavam prontos para serem entregues. As imagens são de minutos depois que a chuva parou e mostram um rastro de destruição na casa dessa família, no setor Dona Iris 2, em Trindade. Olha isso, não tem nem energia aqui, Selene. Olha o meu muro. Ó, destruiu minhas coisas, minha máquina nova simplesmente caiu no chão. Ó, meus filhos estão ali, ó, que não sabem nem onde que eles ficam. Destruiu a minha casa inteira. E foi uma correria assim que o muro caiu. Quando começou a chuva, não começou uma chuva tão forte. Como já estava chovendo muito, ultimamente, creio eu, que esse solo do vizinho já estava bastante chacado. Quando veio a chuva grossa, não teve como a chuva entrar para o solo e o muro descer. A enxurrada chegou até essa marca na parede, 70 centímetros. Depois que a água abaixou, foi preciso montar uma força-tarefa, para limpar pelo menos o interior da casa, para que a família pudesse dormir. Eu sento mais de 20 vizinhos meus aqui, junto com a minha família, para a gente conseguir lavar toda a casa, para a gente estar conseguindo dormir. No caso, eu, a minha esposa e o meu filho de 4 anos, porque a minha bebezinha de 1 ano e 3 meses foi dormir lá com a minha mãe. A família trabalha com a fabricação de cortinas e persianas. E esse aqui é justamente o local de trabalho deles, a parte da frente da casa. E aí, assim que o muro caiu, a enxurrada veio arrastando tudo, passando aqui por dentro da casa e atingindo todos os materiais de trabalho deles. Esse tapete, por exemplo, e essa cortina, já estavam prontos para serem entregues para cliente. Mas hoje, serão todos descartados. Eu faço cortinas de alto padrão, papel de parede, persianas. Então, só de que o prejuízo dos meus clientes foi em torno de 15 mil reais, fora o prejuízo que eu tive do meu muro. O casal comprou essa casa há apenas 4 meses, de uma construtora, e financiou o valor pela Caixa Econômica Federal. Eles não sabem de quem é a responsabilidade, só querem que o problema seja resolvido, já que o imóvel também é local de trabalho e o único sustento da família. Eu quero que o consultor o muro correto, porque eu não entendo sobre o muro. Então, eu preciso vir uma pessoa, um engenheiro, para construir esse muro, que seja um muro adequado, que vai me dar segurança. Porque isso poderia ter caído em cima dos meus filhos, poderia ter caído em cima de mim. Então, eu preciso realmente de uma garantia. Nós tentamos contato com a construtora da casa, mas eles não responderam. Já a Caixa Econômica Federal orienta a família a abrir um processo para acionar o seguro. O dono da casa deve procurar uma agência com cópia do contrato de financiamento, boletim de ocorrência dos bombeiros e comprovante das despesas.